Sabe, gente, que Manaus vai dar às 5 horas da tarde, né? E a gente tem um dia super corrido, a gente tem um dia super cansativo, nós mulheres, né? E a gente tem que se desdobrar assim um máximo pra poder fazer tudo, pra poder seguir tudo, pra poder estar linda, maravilhosa, né? E a gente tem que buscar essa esforça, né? Nós que somos mulheres, que somos mães, olha, né? Vou já buscar meu filho na escola, ainda tô com a roupa da academia. Vocês estão aí, velho. Olha de roupa aqui pra tirar ainda do varal. Então, gente, não deixe nada te abalar, não deixe nada te derrubar, não deixe nada te colocar pra baixo, entendeu? Porque as nossas escolhas, quem faz é a gente. Por mais que as coisas estejam difíceis, a gente sempre faz as escolhas, né? E as nossas escolhas não dependem de ninguém, né? Depende de nós mesmos, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E pra gente ter essas escolhas, a gente tem que ter muita força de vontade, porque fácil não é, gente. Fácil não é, né? Eu tô de jejum até agora e eu me sinto super bem e pra mim é normal falar sobre isso, porque eu não vejo nem um bicho de sete cabeças em relação a isso. Mas pra muita gente é um bicho de sete cabeças porque as pessoas não conseguem, né? Não conseguem, infelizmente. E eu fico, assim, procurando, sabe, ver onde as pessoas não conseguem, onde as pessoas desistem, onde as pessoas simplesmente esquecem delas mesmas, né? Levanta, filha! Caiu, levantou! A nossa força tem que ser muito grande, né? Eu tenho uma filha... Já! Eu tenho uma filha, né? A minha Ivy, ela não tem a 21, mas eu coloco ela pra superar tudo, todos os dias, sabe? Boto ela pra fazer as coisas só, pra ela ser vencedora, pra ela ser lutadora, pra ela ser guerreira. E se a gente, se eu consigo, por que que ela não consegue, né? Até Bruna Ivy faz jejum, pra vocês terem uma ideia. Até Bruna Ivy faz jejum. Então, gente, por favor, levante a cabeça, se erga, lute, tá? Por você.